Os músicos de Maringá, os DJs de Maringá, tem um DJ muito querido, conhecido aqui da cidade, que perdeu tudo, perdeu o que tinha na casa dele, perdeu todos os equipamentos, perdeu todo o material dele de trabalhar. Por quê? Porque pegou fogo na residência dele. A gente fez até reportagem no dia que a casa acabou se incendiando, ele foi buscar as crianças da escola, a hora que voltou, a casa estava queimando. E ele está precisando da nossa ajuda, da minha, da sua, dos músicos de Maringá. Vamos ver a reportagem? O Bruno foi lá ver a situação e o que podemos ajudar. Foi desse jeito que ficou a casa onde o Léo morava, depois que um incêndio atingiu a residência. Ele, que é DJ, estava trabalhando quando foi avisado por vizinhos. Foi minha vizinha do fundo que ligou, né? As vizinhas que moram aqui na Redondeza ligaram para mim e falaram que minha casa estava pegando fogo. De início eu achei que era alguma pegadinha, né? Alguma história, falei, ah, nada a ver, né? E de repente me ligaram de novo e outros números começaram a ligar e falar que estava queimando. E pessoas começaram a me ligar chorando que estava pegando fogo na minha casa. Eu larguei tudo e vim correndo para casa. Chegou aqui, encontrei a casa já nossa com fogo alto, os bombeiros tentando controlar. Tudo que ele tinha foi perdido. Os móveis, as roupas, o dinheiro que havia sacado no banco e guardado em casa. E também as lembranças da mãe, que morreu há um ano. O pouco que restou, como essa Bíblia que pertencia a ela, ele tirou do meio das cinzas. Tinha um quarto de trás que tinha, ela costureira, né? Inclusive as minhas roupas mesmo, ela que fazia, né? Roupas que eu usava em eventos, ela que fazia as coisas delas mesmo. Então, assim, a dor maior não foi nem pensar que eu estava perdendo as minhas, mas sim as coisas, as lembranças da minha mãe. É um sentimento, assim, de dor, né? Mas é aquela coisa, eu ainda tento buscar alguma coisa que eu possa estar guardando, né? Pra poder ficar com a minha, assim, ficar comigo coisas que são da minha mãe, né? Alguma coisa, assim, que eu busco que possa, querendo ou não, me confortar, pelo menos um pouco. Entre os itens que acabaram queimando, estão também alguns que o Léo utilizava na profissão como DJ. Inclusive a gente pode ver aqui, ó, são CDs que ficaram totalmente destruídos. E ali na frente também, mesa de som e controladores de luz. Tudo isso era utilizado na profissão dele. E agora não restou mais nada. Tudo que eu tinha pra parte de fazer eventos, né? Trabalhos meus que já estavam prontos, alguns vídeos poder colocar no YouTube mesmo, com projetos prontos também. Foi tudo, né? Que era o seu ganha-pão. Que era meu ganha-pão mesmo. O curto-circuito que causou o incêndio mudou totalmente a vida que o Léo tinha. Sem a casa, ele está ficando com vizinhos que tentam ajudar como podem. Agora, além da esperança de que mais ajuda possa chegar, o jeito vai ser trabalhar muito pra conseguir recomeçar. Do zero. Eu já peguei algumas coisas, vi com alguns amigos e empresários pra poder estar começando de novo a trabalhar. Porque eu falo assim, não é porque eu perdi que eu vou parar, que eu vou cair na tristeza, vou entrar em depressão. O que restou ali, deu pra gente ver na imagem, que foi a palavra de Deus, né? Que não queimou, mas ele perdeu praticamente tudo. A gente vê ali que quem é músico, quem é DJ, sabe do valor que tem cada equipamento. Queimou tudo, queimou a mesa, queimou o negócio de remixar, os pendrive que tinha de músicos, alto-falante. Desfigurou tudo retorcido, ferro retorcido. Aqui está o telefone dele, que também é pix. Então o que ele precisa? Ele precisa de uma força pra se reerguer e ver se alguns amigos, principalmente DJs... Alô, Aguinaldo Vieira, que é DJ. Ô, Aguinaldo, juntar os DJs aí pra dar uma força pra ele, pra ele recomeçar, emprestar algum equipamento, pra ele fazer ali, voltar a ganhar dinheiro pra ver se ele consegue também com o trabalho, dar força pra ele reconstruir. A casa está aí, ó. 999-20-58-38. O nome dele é Cleberson Leandro Miranda. Tira uma foto da televisão e com certeza vocês vão ajudar um rapaz que está precisando. Vem comigo, eu tenho que ir pro intervalo, mas antes o J. Júnior tá me trazendo informações.